Hoje não vai rolar Tô tão feliz, meu amor me ligou Disse que quer me ver Que já me perdoou, que o auê que causou Não atirou de mim Está claro que um amor verdadeiro Essa nós nunca acaba E que as armações que me fez Não deram em nada Seu chamado eu vou atender Ansioso e com empolgação Pra te ver, pra te ter, pra tomar meu lugar No seu coração Meu deslize só me fez sofrer Serei grato por ter seu perdão Te prometo não vou mais errar Maltratar o seu coração Hoje não vai rolar É melhor desistir Não vai me chatear Vê se some pra lá Porque eu tô tão feliz Meu amor me ligou Disse que quer me ver Que já me perdoou, que o auê que causou Não atirou de mim Está claro que um amor verdadeiro Cessa, mas nunca acaba E que as armações que me fez Não deram em nada Seu chamado eu vou atender Seu chamado eu vou atender Ansioso e com empolgação Pra te ver, pra te ter, pra tomar meu lugar No seu coração Meu deslize só me fez sofrer Serei grato por ter seu perdão Te prometo não vou mais errar Maltratar o seu coração Maltratar o seu coração Maltratar o seu coração